O Pocahawk te falou, Chaves é das antigas. Chaves é das antigas, é. Era o que tinha pra assistir na minha época. Era Chaves, Pica-Pau. Que isso, velho? O Palhaço Bozo. A Vovó Mafalda. Lembra ali? Ou já não era do seu tempo o programa da Vovó Mafalda? A Mara, o programa da Mara, da Angélica. Também não. Também não? O programa da Angélica que eu assistia era... Mais antigo já. Era mais antigo o programa da Angélica que você assistia? Era mais novo, né? Eu sou da época do Vovó de Táxi.